Os grandes homens de Judá Viram inimigos O Senhor mandou Que não ganhessem Pois daria a vitória Chamou a cantar Uma nova canção Abaixa a espada E levanta o rombô Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Canta o vencedor Na tribulação Tem somente A batalha do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Canta o vencedor Da tribulação É somente a batalha do Senhor Quando algo mal Te encontrar Confia no Senhor Crê em Deus Que não te deixará Ele sempre perto está Você pode cantar Vencedor Na tribulação É somente a batalha do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Tanto vencedor Tanto vencedor Na tribulação Eu somente a batalha do Senhor A batalha do Senhor A batalha do Senhor A batalha do Senhor Por que Ele é bom Seu amor dura para sempre Por que Ele é bom Seu amor dura para sempre Para sempre e sempre Canta ao Senhor Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Canta o vencedor Na tribulação É somente a batalha do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Canta o vencedor Na tribulação É somente a batalha do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som E da voz Para o seu louvor Canta o vencedor Na tribulação É somente a batalha do Senhor A batalha é 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 do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto